Laiá, 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 laiá Hoje eu vou dar um rolé Hoje eu tô pra jacaré, pra guapo Só volto pro meu amor Assim, meu bem, que a maré abaixa 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 Eu volto pro nosso lar Hoje eu vou dar um rolé Hoje eu tô pra jacaré, pra guapo Só volto pro meu amor Assim, meu bem, que a maré abaixa Assim, meu bem, que a maré abaixa Assim, meu bem, que a maré abaixa Eu volto pro nosso lar Tira onda, professor, tira onda Hoje é só folia Não vem pra essa guerra Que o samba me espera Vou me embriagar Vou me embriagar Pra cantar noite e dia Não nem me acelerar Por isso eu tô que tô Com jacaré, pra guapo Assim, meu bem, que a maré abaixa 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 Eu volto pro nosso lar Ah, oh, 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 oh mostra deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal que tá chegando na nossa live, obrigado aí ao Robson Farias, aí ó bora, bora, tá aí, tá com a gente quem mais? Amanda diretamente do Rio de Janeiro tá com a gente aqui também pra quem chegou a rapaziada aqui é o Júnior Pererê e o Vitinho Miranda estão com a gente aqui rapaziada que tá voando em Porto Alegre, a gente tá divulgando aqui quatro eventos, três vocês estão só não tão no difante não tão no difante ou se não tão inclusive vou até pedir ajuda de vocês depois pra fazer o sorteio aqui vai ser um sorteio duplo, quem ganhar vai levar o copo da Raja Metrô ainda compartilha aí com certeza, chamou, tamo lá eu mutei ele aqui, tá, porque ele tava cantando mais alto que tu agora o Sarará chegou ele faz isso me derruba mandar um abraço pro Rodrigo Alves aqui pai e filho juntos pai e filho juntos deu certo deu certo essa união aí, né esse encontro, né graças a Deus, graças a Deus questão de de amizade, de musicalidade de de vivências, né eu tô muito grato nós, grupo final, também tô muito grato desse moleque que é esse grande parceiro grande amigo eu costumo sempre dizer que é uma oportunidade, né como sim havia tentado muitas e muitas vezes hoje tá fazendo parte desse grupo aqui dessa rapaziada que não é só a parte da música é a família também rapaziada sensacional, né então, cara vamos lá eu quero começar a entrevista diferente hoje eu quero começar ela da pandemia pra cá porque eu acho que a entrevista a gente já fez uma entrevista com o Fina já fizemos uma entrevista com o Pererê também, né a gente já falou toda a história do Pererê da população meio ruim de palavras, né de pensa uma coisa e sai outra vai chegar vai chegar aí a gente conversou lá sobre as composições do Pererê sobre o início do Fina o Diga tava junto com a gente abraço pro Diga da turma aí e eu quero falar da pandemia pra cá porque da pandemia pra cá o Miranda entra no grupo isso tem essa parte essa nova fase queria que vocês falasse desse início de como foi esse convite pra gente dar continuidade no projeto que foi feito pelo Madureira também mas o início como é que foi chegou o Miranda pra vocês o que começou cara devido a pandemia deu parada em tudo no serviço no trabalho dia a dia então resumindo aí tivemos a desistência do Bolão do Juliano o senhor da banda o Juliano que era o nosso outro cantor também que era eu e ele e o Bolão e o Bolão do Tantan deu eu mandar um beijo pro Bolão pro Juliano nego juja rapaziada então como a gente sempre teve aquela tem que ser dois cantores e característica da banda característica da banda a gente foi atrás foi atrás aí devido a pesquisa do 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 Vitão do Ju do nosso produtor o Salles a gente descobriu o Jóia pela internet eles né aí casualmente teve uma live lá em Cachoeirinha mandou até um abraço pro Diego rapaziada rapaziada lá do distrito foi no meu canal essa live foi no meu canal foi no meu canal isso tava até o o Jorge tava o Zé tava o Zé pra Manu os pais da Manu também aí encontrei esse cara aqui tu tava na live tava na live fiz parte da live né esse cara cantando samba e tudo mais e a voz linda né linda demais eu gravei uns vídeos desse aqui ó que é que eu mostro mostra pra gente mostra pra gente aí gente esse aqui que não tem astreador né pra gente ver onde é que tu tá esse aqui é só o G né esse aqui é só o G né esse aqui é um G porra eu posso falar também que a gente tá nessa é que esse aqui é o 2G né a gente tem uns vídeos com esse aí o cara meu o barco de cantar pra caramba e pra tudo mais aí perguntei até pra ele tá tocando com alguém tá com algum grupo não não tô aí trocamos uma ideia eu pah gostei pra caramba né e quando vier o mantão aqui vai ser bom chamamos ele pra fazer um ensaio né resumindo né sim 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 chamamos ele e ele já breve aceitou né vamos embora aí a gente tá aí né cara tá aí um ano um ano e dois um ano e dois um ano e dois como é que foi esse convite Miranda foi desse mesmo jeito com alguns detalhes a mais né mas eu lembro no dia que foi na nave do Nescau foi na transmitida pelo teu canal e tal aí eu não conhecia não conhecia o Pereira pessoalmente tinha rapaziada que já era amigo amigo dele e tal sim sim é aí me comentou você vai gostar não sei o que o cara da ele é da nossa vibe é rua aí eu conheci esses caras aí só que eu já tinha acompanhado já acompanhava antes ali um pouco não direto mas acompanhava um pouco ali antes desse convite eu beleza aí eu vi ele comecei a live comecei a live cantando cantando uma opção mas não acho que é do Alino lá menor lá menor quer fazer? bora bora eu cantou essa música ele me apaixonei né cara voz doce não tem tem o que dizer bora alô Nescau alô rapaziada alô Manu alô Nescau alô os pais da Manu um abraço um abraço forte é isso aí é o Major também né alô Major alô Marazinho alô rapaziada bora se perguntar o que é o amor pra mim não sei responder não sei explicar só sei que o amor nasceu dentro de mim me fez renascer me fez despertar me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal não se tem remédio pra curar me disseram outra vez que o amor faz o bem e que vence o mal até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor quando a gente ama brilha mais que o sol é muita luz é emoção do amor quando a gente ama é o clarão do luar e vem abençoar o nosso amor brilha mais que o sol brilha mais que o sol É muita luz, é emoção do amor Quando a gente ama é o clarão do luar E vem abençoar o nosso amor E vem abençoar o nosso amor Muito obrigado por essa joia rara Por ter nos desfrutado Annelise Rosa também está com a gente O Robertinho Teixeira, produtor do Ternuras O Robertinho O Jarbas Henrique também Maurício Fernandes Compartilha, vai compartilhando Compartilha aí que a fofoca e espalha Rodrigo Alves Vinícius Lucena está com a gente também O Jeronimo está aí Com a gente também O Biju Tem uma história do Biju Antes de ser Não, não dá para falar Não dá para espalhar Estamos juntos O Ellison também está com a gente Esses são brabos demais Pessoal, pai e filho na rádio Diz o Vitor Alô, Vitor O pai é ele, né? Que eu sou mais novo Salve, rapaziada Valeu pela resenha E o kit no final da galera Já era Já virei fã Da Ilson GF Curtindo a gente aqui também Juntos, meu irmão Salve Que legal Vai trazer aí Tem que trazer aí Que maneiro, gente Que maneiro Estamos aqui recém abrindo Recém abrindo essa entrevista E já teve bastante música aqui Coisa boa Para 10 minutinhos E é muito legal Os dois estão em cima Tirando onda, cara Eu tive o prazer de um domingo Trabalhar com eles Com o Berereu depois Os caras são Nós são Jorge ali, né? Isso Isso, é Gravar essa rapazinha Foi maravilhoso O último dia que a gente se encontrou Que a gente se viu, né? É verdade E sempre esse carinho Vai trazer a sua referência também Que legal, cara Maravilha Ô, Berereu Vamos lá Vamos dar início aqui Aí o Miranda entra no grupo Para quem não sabe, gente O Grupo Fina tem uma história já, né? Tinha o antigo nome Grupo Fina Batucada Então se você Ah, esse é o Grupo Fina Sim, já Mudou o nome 2019, eu acho Isso, tem as questões autorais, né? Questões autorais Virou Grupo Fina Já tem uma história Já tem música pra caramba Já tem um ao vivo no YouTube Já tem o projeto lá Inclusive no CD da Rádio Nova Metrô Acho que tá no volume 1 Tá no volume 1 Aqui, rapaziada Já tem uma história E agora se iniciou Depois da pandemia Uma nova história Uma nova fase Do Grupo Fina E eu quero falar Sobre o acústico O ao vivo O projeto que mostra Depois que ele entra no grupo O Miranda Já vem esse audiovisual Queria que vocês falassem Desse projeto também Devido a Ao convite, né? Do Belo O Cezinha O Cezinha Rapaziada lá Do Samba de Madureira Né? Isso aí No meu lugar Eles que nos proporcionaram, né? Até mandar um abraço pro Belo O Cezinha Que nos proporcionaram Esse trabalho, né? Que era um audiovisual Que a gente sempre Correu muito pela gente Entendeu? É A questão de gravar música Sempre a gente tirava o nosso cachê A gente nunca teve um apoio assim De ninguém Todos esses anos Todos esses anos não Que são poucos, né? São sete, oito, nove anos Que na música é muito pouco, né? É uma coisa Mas a gente tá aí Mas, e assim Eles foram os primeiros A nos proporcionar Proporcionar esse momento, né? De música De um audiovisual De um material gravado no YouTube Sim Melhor dizendo E mostrar a cara do show Como é que é o show de vocês Isso, isso É isso que deu a oportunidade Então a gente abraçou Com todo o coração E a repercussão foi muito grande A repercussão foi muito grande Demais Demais Fala pra gente aí um pouco Desse novo passo do grupo, né? Porque vocês estouraram um grupo Aqui em Porto Alegre Vocês sabem disso? Vocês estouraram o grupo Ao Puro Som aqui em Porto Alegre Verdade Por causa da música Eu tô jogando é paguá Verdade Acompanhei, acompanhei um pouco A rapaziada desceu pra cá E desceu pra cá Já fez aí Tá pra descer de novo Pô, maravilha Como é que foi aí esse projeto? Como é que vocês chegaram Nessa parte de repertório? Quem é que montou? Como é que foi esse projeto? Então Fala aí, fala aí Fala um pouquinho, né? É a boa Então, essa parte do repertório Das escolhas das músicas e tal A gente sempre deixa pra montar ali as paradas ali O nosso maestro Henrique Salles Henrique Salles Diretor de harmonia Diretor de harmonia Ele que faz o moto todo Faz uma pra outra Temos o responsável aí então É verdade Achamos o responsável Achamos E ele Então, daí a gente Ele nos comunicou, né? E tal Vamos montar um bloco e tal Uns blocos Pra gente sair pra gente fazer Nesse novo material E eu Pô, maneiro, né? Aí a gente pegou e Começamos a selecionar as músicas Aí surgiu isso daí Que a gente já tava Eu mostrei, inclusive Executando, né? É, executando A gente já tava executando em show e tal Alguns shows, é Aí, pô Pau Pro Só, maneiro Ah, balança demais, né? A gente viu lá a gravação do Volpo Sereno Isso E Pau Pro Só, né? Aí, pô Vamos fazer esse daqui Fazer esse daqui Já de cabeça Já alegre Aí começou a música alegre, né? Pô, pra dar aquele up já Sim Esse aqui vai ser o bloco 1, então A gente já foi escolhendo ali Tinha Aí tem duas músicas do Referência Que o Referência regravou Isso, tá Regravou não Me dou referência Na verdade Foram mais músicas que a gente fez ali Tipo, músicas que a gente gosta De fazer O dia a dia, né? Foram poucos comerciais, assim Alguns lá do B Eu vi isso, cara A gente resgatou uma parada Eu tô te fazendo essa pergunta Por exatamente isso Não é comercial É uma parada bem de vocês mesmo, né? Sim, e virou comercial E virou comercial Que maneiro, cara Parada que a gente gostava aí Um abraço pra galera do Referências Lá do Grupo Referências Sou muito fã Inclusive a gente gravou Qual que vocês gravaram do Referências? A gente gravou Embaraçado e Mal Resolvido Que isso, hein? Lá do Bzão Que tá no bloco 1 também Pô, e deu aquela mistura ali A gente me falou Pô, bloco de 3 músicas só Sete minutinhos Ah, pô Daí sete minutinhos ali Daí o outro foi 12 e tal E assim a gente foi indo nos blocos Aí tem a questão do nosso Bloco 2 também, né? O bloco 2 foi um dos Dos melhores Se não o melhor, né? Nos ouvidos e nos olhos da galera aí E que repercutiu Repercutiu assim Em menos de um mês Foi a... Tava... 200k já quase Um milhão e dois, né? Um milhão e dois Tava recebendo já Eu já tinha comprado o iate Aí eu tive que, pô Tive que devolver tudo Pô, brincadeira Cortar tudo Não, mas daí foi isso daí É a galera cobrando, cobrando, cobrando Aí deu a parada aí Dessa daí do... Chegaram a tirar, né? É, tirar Chegaram a tirar Chegaram a... Questão de direitos dos autorais e tal Aí deu todo aquele rolo lá Aí tá, daí a gente não... Mas já tava 100 mil E tava alguém... Já tava 100 mil E foi o segundo, né? Sim Foi em menos de duas, três semanas Já tava... 100k já Que a gente tava repercutindo bastante Graças a Deus, né? Graças a Deus Pra gente aqui é 100k É bastante pra caramba Rapazada, por de lá é... Pra fora de São Paulo e Rio de Janeiro É um milhão, é 500 mil Mas pra gente aqui 100k é... É bonito O melhor... Lindo, né, mano? O melhor bloco, diz aqui, a Annelise, né? Que mais? Ó, o Nescal tá aí Ô, Nescal Fala, Nescal É, abojo Fala, Zé Fala, Mané Fala, Mané Não é que tem o Nescalar, né? Fala, Mané Mané é tudo, parceiro Tem uma Belené aqui pra te Belené Quem? Segue a pacotinha e começou Ai, ai, ai Meu Deus Quem dera, né? Quem dera, quem dera Ó, Denis Bergo também tá na área Daniel da Silva e Matheus Silva e Matheus Silva da área Matheus, Matheusinho Matheus, Matheusinho? Matheus, Matheus Matheus do Swing O parceiro é o Matheus Ah, pode crer, pode crer O Cris Prince aqui do grupo Para de Caô Tá falando aqui que é muito fã de vocês Parabéns pelo sucesso Tamo junto Cris do grupo Caô Salve, Cris Salve, Cris Que legal O Para de Caô também A gente gosta pra caramba também A gente gosta de gritar o som Esse último domingo aí É Na galeria lá O que que tá dando Estiveram aí os guris, estiveram aí Eu vi, eu vi 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 Esses dias eu tava mandando Eu tava dando Do Quem que tava dando, mano Acho que era o Juno da Paixão E eu Só que era meia-noite E eu pensei que tava Ao vivo O cara é fora Eu falei O Belo, eu juro Basta um abraço Falei pra minha nega Basta um abraço Que merda Meia-noite Achou que a gente tava ao vivo Meia-noite Não se quer tão de perna, né Eu diria que tô me ensinando agora Um pouquinho essa parada de Melhor que novela Melhor que novela Começar pra fazer a meia-noite, né É Tá, Inácio Rosa, que tá curtindo a gente Dizendo que é fã dessa dupla O Tem mensagem aqui também, ó Do O Alex Freitas Que faz o projeto lá Do Cooler, né Na Imperatriz Opa Falando aqui, ó Pendrive de Porto Alegre Júnior Pererê Rapaz, pendrive nada Ixi Eu não vi esse moleque aqui também É Canta, né Moleque não, né Meu joia É o nosso joia, né Aqui é o professor, né O professor Que maneiro Quer dizer que tem um livro, né É Ele sempre correta Embaixo do braço Ele sempre chega com É Meu, meu Mas obrigado Ô Pererê Victor Vamos pensar numa Música pra gente fazer um sorteio duplo aqui É Só Assim, ó A gente sempre faz a brincadeira É o nome da música Aí tu não pode falar o nome da música Poxa Faz uma música aí E aí o primeiro a responder aí, gente Você vai ganhar dois ingressos pra curtir aí O projeto do MC Magal DJ Wesley Gonzaga MC Brizola MC Zaquim Que vai acontecer agora domingo Vamos dar três, Sarará Vamos Pode ser três, né Vamos embora Aqui, ó Três Dois amigos aqui, ó É só responder o nome da música Que a rapaziada vai cantar agora aqui na live E é nesse domingo, né É nesse domingo, a partir das 14 horas Lá no estádio do melhor time do Ah, não mete essa, irmão Estava tão bonitinho Lá na arena do Grêmio, tá, gente Estava tão bonitinho Estava tudo certinho Aliás, se der tudo certo amanhã vai ter arena Mas se ninguém subir, a gente pode levar pra nós? Pode levar pra vocês Ah, então pode levar bem Mas é que é o Jamelão, né Como é aquela do Cartola? Mestre Marçal, né Batida Vila Ó, gente Se errar Se ninguém acertar Quem leva é o Pererê E o Miranda aqui Os ingressos Vender cada um a 200 Aqui, ó Arena vai tremer Vem pra base Sunset vai acontecer agora domingo Na arena do Grêmio MC Zaquim MC Magal DJ Wesley Gonzaga MC Brizola MC DB Entre outros Beleza? Dia 12 domingo agora Você vai ganhar se você acertar a música Torce pro Pererê pegar uma boa aí pra vocês Beleza? Olha a rapaziada brindando aqui Isso aí Aí Hoje tem ensaio, rapaziada Tem ensaio hoje, né Pois? Vai ter, é Contigo, Pererê Qual o nome da música Valendo três ingressos pra curtir aí? Eu acho que esse aqui ninguém vai saber Fazer uma música nossa Deixa eu afinar aqui o bicho Vai vir com o pagode do Dorinho, Céu Vai vir com a música nossa Vamos buscar a nossa aqui Vamos ver se a rapaziada vai saber Mas isso passa Se for parar pra pensar Não tem mais graça Vive a noite um do outro Sem poder sentir teu corpo Todos os carinhos que você sabe me dar Vem reviver esse nosso romance Só te peço uma chance Só te peço uma chance Pra provar meu amor Vem, vem pra mim Você é minha tara Meu desejo não para Diga logo que sim Vem, eu vou deixar acontecer E Deus é de concretizar Pro nosso amor é acender E sonhar Sonhar com o mais belo amor E ir contigo aonde for Paris, Japão ou Equador Me sonhar Não vou deixar acontecer E Deus é de concretizar Pro nosso amor é acender E sonhar Sonhar com o mais belo amor E ir contigo aonde for Paris, Japão ou Equador Me sonhar Te peço volta As vozes não estão 100% Mas tá aqui, cara Veio muita gente aqui, hein Qual o nome da música? Eu sei Pode falar, pode falar Reacender Olha aí Essa música Mandar um abraço pro Dado Pro Cássio e Nova Estima Isso, verdade Nego Dado Nego Dado Cássio E o Cássio, né E tem mais um? Só os dois Cássio e Nova Estima E Dado do Sambatia Isso Eu sempre esqueço Porque tinha um tia Sampa Lá na Tinga Antigamente E eu sempre confundo Às vezes É por isso que eu não falei Sambatia Nego Dado Rapaziada do Sambatia Nova Estima Coquim Toda rapaziada Era sempre a voz Viu, Miranda Dá parabéns aí Pra Priscila Aparício Alô Priscila Meus parabéns Ela que ganhou Ela que ganhou Vem muita gente, né Matheus também acertou aqui Vai curtir um baile funk Vai curtir, ó Tá aí, ó Gente, pra retirar o ingresso Avenida Zenha 10h67, sala 29 Das 6h da manhã Até as 6h 6h da manhã Eu chego aqui É mesmo? É 6h da manhã Mentira, gente Das 9h Eu chego às 6h, tá Mas pra retirar É às 9h, tá Gente Não, eu chego às 6h mesmo Chego às 6h Mas é pra retirar Das 9h às 18h Entre amanhã e sexta Porque sábado vai ser um caos Ele tem colchãozinho ali em cima Ele dá muito pouquinho Tem colchãozinho Tem tudo aí Gente, sábado inclusive Já até vou falar aqui pra você Sudário às 17h Horas Estúdio aqui Entrevista com Sudário às 17h 3 entrevistas Antes às 15h Tem camisa 10 Também de Brasília A gente vai estar recebendo Rapaziada aqui às 15h E às 13h Tem Jorginho Sorriso Que tá tocando a programação Então tem 3 entrevistas sábado Não dá pra vir sábado Vem amanhã Quinta Ou sexta Retirar os ingressos Ok Parabéns Priscila Depois vou botar o endereço aí Pra você vir retirar Ou é só botar no Google aí Rádio Nómetro Vai aparecer aí Avenida Zenha 1067 Parabéns mais uma vez Parabéns também A todos que responderam certo A Viviane Martins Respondeu certo E o Yuri Falcone Também acertou certo Juninho Santos Acertou Matheus Silva Acertou E a Ara Jorge Também A Annelise Rosa Todo mundo Só os compositores né Da música A Eloá errou aí A Eloá botou Ida e volta Dizendo aqui A Eloá Ida e volta O que mais Luiz Carlos tá com a gente aí também Muita gente curtindo a Rádio Nómetro Vai compartilhando hein gente Que entrevista maneira Que a gente tá fazendo hoje aqui Com essa rapaziada Já tá dando 30 por mês aí Shows ou não Miranda Já tá dando né Já já 30 shows por mês Eu acho que tá dando Olhando de fora assim Vocês tão rodando muito né Cuidado Alguns Uns 2, 3 meses atrás Começou essa parada assim né De bastante Eu acho que Eu posso tá errado Mas eu acho que é graças Isso é bom a gente falar aqui Eu acho que é graças ao audiovisual cara Verdade A importância do audiovisual Vocês tão com Numa crescente E quem É o que eu falo Eu não fui no show de vocês Mas eu consigo ver O que que é o show de vocês Eu vejo histórias Vitor cantando Copacabana Esses dias Tipo o cara tá com Copacabana No repertório Ele não gosta de cantar Sabia Não Como assim Não é por não gostar Não é que não gosta Mas tipo A gente sempre Costuma filtrar bastante O ambiente Que a gente pode cantar Sim Sim E essa música A gente já tentou Fazer em dois shows E pô legal A galera gostou da música Porém não conhecia muito bem Sim Tem gente que não curte rádio Até às vezes não tem tempo O YouTube Essa parada ali Mas é uma música Que te chamou a atenção Tu gosta dela? Muito, muito gosto Legal cara Amsterdã 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 Gosto muito do Amsterdã Sou muito fã Amsterdã Pererê Posso te pedir Aquela que eu gosto Lá da Engosa Sai aí Claro Depois tenta o pedido Do Matheus Pro Pererê E pro Miranda Tocar talvez Com certeza Com certeza Música nossa também Música minha Matheus pediu Pererê Deixa eu te fazer uma pergunta Nessa época Tu melhor do que ninguém Pode responder isso pra mim Como é que era a metrô? Foi a metrô Que estourou essa música? Olha cara Também ajudou bastante Mas é o Dourado e Cidade Ela tocava? Não Nunca tocou Dourado Nunca tocou Foi a metrô então Foi Zezé Odir Aquela turma Não Tu diz Dengosa? Dengosa Isso Não Foi a metrô Foi a metrô Metrô Zezé Maravilha Dá um abraço pra ele É Tá com a gente de manhã Tá com a gente Como é que foi Como é que foi Eu queria que tu falasse Dessa parte aí Do 2006 Eu acho que é Tipo ano Não sei dizer Acho que é 6 Dengosa Eu acho que é 6 Dengosa É Essa música é do Gustavo Gustavo Esqueçamos Ficar 10 Mandar um abraço pra ele Lô Gustavo Aí É um ao vivo Que vocês fizeram Em algum lugar Isso Isso Foi no clube São José Aqui Isso São José Aqui Isso E aí Assim um CD Depois não saiu Mais ou menos isso Deu uma complicação O cara levou pra Bahia Levou pra não sei pra onde Perdeu As edições Todas Mas Dengosa Ele não perdeu Dengosa ficou gravado Ali E aí foi pra rádio José Maravilha Tocou ela Isso Isso E mostrava uma nova cara Do Dorinho na época Acredito que tenha sido isso Talvez sim Talvez sim Eu não acredito como isso Porque Se não me deu frutos bons Também E Se talvez eu dei Como frutos bons Também pra eles Pra mim Não vejo a cabeça Vejo essas pessoas Falam Não sei o que Que tu Não Digo pra quem Estava acostumado A ouvir os dois É Kleber E quem é o outro Kleber Everton E Everton Eu sempre esqueço o nome do Everton Desculpa Everton Uma nova formação também E aí tinha mais um Que legal Cara É o que eu tô te perguntando Porque eu tinha Eu tinha 19 anos Se foi em 2000 Tinha 19 Eu tenho 35 35 35 Mais velho que eu 22 E é caseno 2006 Mirando Tu tava com quanto 2006 É 10 23 10 25 25 É É Tem um tempinho aí Que louco Apresenta ela pra nós Pessoal Voltar no tempo Vamos voltar no tempo Bora lá Quero acordar com você E relembrar o prazer De vida nova e dizer O quanto eu amo você Vem Uma lembrança Nova esperança Uma doce paixão Luz de criança Belas andanças Assim eu vou ganhar você Vem Desejo você minha paz Teimosa Você é teimosa Vem minha prosa Que eu vou te enlouquecer Chorar Chorar pra quê? Se eu não consigo mais Gata Você é demais Desejo você minha paz Teimosa Você é teimosa Vem minha prosa Eu vou te louco ser Aí tinha um solinho Bem mastigadinho Mas saiu Show de bola Só corrigindo aqui O Matheus Botou aqui Esse sucesso Foi um DVD Do estúdio do Babu Aí Isso aí foi uma regravação E não Verdade Verdade Só que antes disso Teve uma gravação ao vivo A gravação oficial Nós fizemos Um material gravado Como hoje em dia é live Antigamente nem tinha essas paradas Sim Então tem o vídeo lá Então do Babu Do DVD do Babu Só que tem uma gravação Só de áudio Que não chegou a sair Pra galera Entendi Aí Nessa parada do Babu Também Que divulgou bastante Na verdade Foi mais na do Babu Que fortaleceu Toda essa Essa caminhada Essa música De toda uma história E o Gustavo hoje Que fez a música De mais um pouco da história Que o Pago Ajudarinho Já tem Já tinha Então posso dizer Também eu fiz parte Um pouquinho Um pouquinho Bem pequenininho Que graças a Deus Que maneiro Que maneiro É bom voltar no tempo Esse solinho É demais Mandar um forte abraço Pro Kleber Pro Everton Charuto Nego Keller Todo rapaziada Do Andrezinho Todo rapaziada Do Pago Ajudarinho Que pra mim É grande referência Também do nosso Porto Alegre Nosso Grande Sul Se não do Brasil Também E legal que o Gustavo fez essa música Hoje toca no Dorinho Hoje Isso Tocava com o Jorginho Jorginho do Violão Mandar um abraço Pro Jorginho do Violão Um dos meus grandes Professores Também Que me deu a oportunidade Também de me levar Para o Pago Ajudarinho Jorginho que está lá em Santa Catarina Lá do Tingaê Que legal Jorginho Um beijo para o Tingaê Tingaê Nego Diogo Mexicano Toda rapaziada Que está em Santa Maravilha meu mano Tamo junto A Eloá mandou Duas fotos aqui No meu WhatsApp Pediu para mim olhar o WhatsApp Ela mandou duas fotos Pagode do Pagode do Dorinho Da Antiga Pode crer Mostra de Pagode De Porto Alegre 94 O que ela tem guardado aqui Ah que legal Que legal 94 94 Já é demais Para ti já Não tinha nascido Segura Segura Dengosa Linda música Luiz Civil Civil está na nossa lágrima Civil Grande mestre Grande caneta Civil Civil Bessão Toda rapaziada Civil e Pererê Junto Já teve esse show Vocês dois juntos Já colamos várias vezes Caraca Deve ser Bessão Deve ser demais Coisa linda São pessoas iguais Grupo Pegação Civil E o Bessão Que eu conheci através De CDs Para quem é esses caras Grupo Pegação Lá do Pinheiro Bessão Bessão e Civil Os caras são demais Bessão que compartilhou Nossa live Nossa entrevista Nosso flyer da entrevista Compartilhou Tem que saber se ele está Em Porto Alegre Ele gosta de Estou no Rio Estou não sei aonde Estão voando Danizinha colorada Curtindo a Rádio Metrô Humildade total Curto muito esse Pererê Diz ela aqui Danizinha colorada Fala Danizinha Ah Danizinha Ela é Dania Dania colorada Grande Grande parceira aí Beijão pra ti Enaltece a favela Leva a rexinga Pra onde vai Pra todos os cantos É verdade Danizinha colorada Curtindo a gente aqui também Beijo É Cleiton Fraga Curtindo a gente aí Mandando o Dali Tá curtindo a Rádio Metrô A Eloá Também tá com a gente Gente vai compartilhando Que estamos aqui Com Júnior Pererê E Vitinho Miranda Miranda Fala pra gente E joia né Fala pra gente do nome aí Que eu conheci gente Conheci o Vitinho Tu tinha 16 16 15 15 16 Pagode Pop Um grupo ali do Rubem Berta Novo E cantando muito Cantando muito Eu me lembro do vídeo Do Por Favor Do Gamadinho Estilo X Na época tinha Ressim lançado Ressim lançado E cara Ele Fenômeno Assim como O Pererê Bem fala É que ele tá cantando pouco Hoje aqui Tá mais o Pererê Mas ele já deu uma prévia Aqui Ele canta muito A voz é bonita Voz linda Voz linda E Tem muitos cantores bons né Tem muitos cantores Que são Poxa Nós temos Nós somos A gente é Aqui no Sul A gente é Rico Rico de rap Muito E aí A gente A gente conversou Aí eu vi O Miranda sumiu O Vitinho sumiu Aí sumiu Sumiu Ficou uns 5 anos Assim Cadê o Vitinho Aí a gente Eu vi ele Na live Foi na live Que eu te vi A gente conversou No Nescau E aí tu ressurgiu No mercado Eu quero que tu fale Porque daqui a pouco É um ponto de vista meu E já entra no grupo Que é um dos melhores De Porto Alegre E aí com o nome Miranda O nome Miranda Fala pra gente Um pouco dessa parte Então Junior Foi bem nessa época mesmo Que a gente se conheceu E tal Fiz parte do grupo Pagode Pop Fiquei um tempo Com a rapaziada Um Tijolinho 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 Tocando Tijolinho 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 No Xandai Xandai Caraca Tive bastante casa Até um pouco Naquela época Aí cara Daí eu fiquei ali Um pouco com a rapaziada E eu sempre fui de Ah Tive alguns problemas Em casa E tal Aí eu não conseguia Jogar com os dois Por isso que daí Eu ia e voltava Ia e voltava Mas nunca desistindo Do sonho Nunca Porém Alguns grupos Que eu entrei E tal Depois do Pagode Pop Entrei no No Mais e Mais Tive o convite do Nil Verdade Verdade É o Evander Que hoje é Nil Abraço pra ele Eu sou fã Tamo junto Gente fina pra caramba Aí eu recebi o convite dele Pra entrar mais e mais E tal Ele tava já querendo Essas paradas aí Buscando Do trap Outra vibe E tal Aí ele já Aí ele subiu Subiu Me comunicou Pra eu substituir ele Maravilha A gente já tinha Uma comunicação ali No tempo do Pagode Pop Com mais e mais A gente se fechava Algumas Algumas coisinhas E tal Aí ele me convidou E tal Pra fazer parte do grupo Fui Fiz parte do grupo Ali Na verdade A gente fez Toda a parte Do marketing Chegamos a gravar A música Que tá disponível No YouTube Lá no canal Acho que do Hélio Se não me engano Nome na lista O nome da canção Aí gravei com eles Lá e tal Aí a gente chegou A fazer Um ou dois shows Não lembro Aí Não sei o que aconteceu Lá Deu algumas complicações Com o grupo em si Aí acabei me afastando E tal Vi que Não era aquele momento Então Deu uma segurada Voltei a fazer Umas paradas em casa E tal Tudo tem seu momento Não adianta a gente Não adianta Aí tá Beleza Daí parei um pouco Com a música Fiquei fazendo uns pagodinhos Na minha comunidade Com a rapaziada Mandar um abraço Pro Manu Pra rapaziada Da bom Jesus 470 470 Tá Que legal Que legal Não sabia Morei bastante tempo lá Mas me criei Na Vila Jardim Na praça Lá onde tem Toda a rapaziada Mandar um abraço Também lá Zona Leste Boa Aí é o seguinte Daí ele tá Saído mais e mais Fiquei um tempo parado Aí recebi o convite Do Pagode A Pagode A Que na época Era o Que na época Era o O Viedo O Evandro O Evandro A gente tinha saído já Não eu digo o Evandro O Evandro Fortão Evandro sim Evandro Fortão Evandro eu acho que é o fundador É o fundador É ele Fala Evandro Fala Evandro Fala Evandro Ele não sai Ele não sai A gente costuma dizer Que é o dono Da bola Ele é Dono do play Sim Eu nunca Nunca vi nas quatro linhas Mas tudo bem Um abraço pra rapaziada aí Pagode A Que eu acompanho também Direto Vejo Tão legal Tão bem Tão bem O Xanji também O Luquinhas O Luquinhas Entrou agora O Xanji Só foi pra caralho Aí desculpa Mas então Aí tá Fiz lá uma parada Com o Pagode A e tal Fiquei ali um pouco com eles Daí também fiz Algumas Algumas paradas Com eles ali Toquei a primeira vez Acho que com Dezessete Pra dezoito anos Primeira vez Eu tô aqui lá No Chalaça Que legal E tal Acho que eu nem podia entrar Eu nem podia entrar Daí Aí a rapaziada Conversou lá Com o pessoal Lá da casa E liberaram pra mim Entrar Fazer o show e tal Na época era solútil Até Que maneiro O solútil O Blade Aí fiquei um pouco tempo Com eles lá Passou Aí tudo foi mudando Normal Foi mudando Foi evoluindo Evoluindo e tal Sabendo como jogar Como trabalhar Me organizando Nas paradas ali Aí foi que eu entrei Pra que a gente Fechou Que eu fiz Uma junção ali Com a rapaziada Do Bora Lá Bora Lá Sim Que a gente fez a live Também Fizemos a live Pra eternizar Uma parada Que a gente sempre fazia Porque a gente Era acostumado A tocar Em casamento Aniversário Essas paradas A gente nunca tocou Pra fora Só particular É só particular Mais tranquilo E tal Aí tá Fiquei com eles ali Lá E eles estavam Com uma Com uma Com uma plantinha E tal Ali tudo Pô Vamos fazer Agora vamos pra rua E tal Só que eu não sabia Como a gente já tinha Se afastado Depois da live Aí eu recebi Proposta do Fashion Week Que o rapaziada Rapaziada Então Daí Enfim A gente só ensaiou uma vez E não Não saímos pra rua Não deu Daí eu parei Daí foi daí que surgiu Uma parada Da live Do Nescau Então tá aí Tua linha do tempo Essa é a linha do tempo Essa é a linha do tempo Porque realmente Eu não Na verdade Eu sabia do Menos é Mais Mas não lembrava Foi bem lembrado Agora Menos é Mais Fez muito sucesso Aqui o Menos é Mais Em pouco tempo Cara No boteco ali Que o Zezé fazia Boteco da cidade Estavam sempre lá Vocês fizeram com o Fina O Boteco da cidade? Fizemos 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 Que legal Nossa formação Nossa primeira formação Ô Pererê Posso te pedir Mais uma ajuda aí? Fala Gente Vamos fazer mais Três ingressos Agora aqui Um bolzinho Agora eu vou fazer Nelson Mandel Agora vai Quantos são? Quantos ingressos são? Então tem três ali Que já foi pra Priscila Já foi pra Priscila Já foi pra Priscila Vou ter que separar Aqui o da Priscila E agora quantos são? Agora são mais três Mais três? Mais três Essa eu vou dificultar Essa eu vou dificultar Gente Qual o nome da música Você vai acertando aí na live O pessoal que tá no WhatsApp O pessoal que tá no site E no aplicativo Vai lá pra live Sorteia por lá Dia 12 agora domingo Tem a produtora Base Trazendo aí Arena Vai Tremer MC Magal MC Brizola MC DB MC Zaquim DJ Wesley Gonzaga Entre outros MCs Vai ser das Vai ser das 14 Vai ser das 14 Até a meia-noite Então é de dia Viu gente Lá na Arena do Grêmio Na Arena do Grêmio Maravilha Domingo Chega cedo Chega cedo A pergunta é a seguinte Qual o nome da música? Depois da Da caída Enxou Se tiver inteiro o estágio Lá aí Tomara o esteja Tem mais essa aí Depois da caída Tem show Qual o nome da música? Só responder o nome da música Aí na live do Facebook Você vai estar levando Vai? Contigo Contigo Você é fácil? Bora lá gente Boa sorte Vamos lá gente Vamos ver se vocês acertam essa Só você Pra dar a minha vida Direção O tom A cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto E guiar farol Uma Da incerteza Um dia Um adeus E eu indo embora Quanta loucura Por tão pouca aventura E agora entendo Que andei perdido O que é que eu faço Pra você me perdoar Que bom Seria se eu pudesse Te abraçar Beijar Sentir Como a primeira vez Te dá Carinho Que você Merece ter Eu sei Te amar Como ninguém mais Ninguém mais Te amou Como ninguém jamais Te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais Te amou Ninguém jamais Te amou Como eu com ele. Tá aí, minha gente. Caraca, velho. O Pererê, ele entra no mundo dele, né? Dá pra ver que ele abre uma porta e ele entra aqui. Agora ele saiu daquele mundo dele ali. Caraca, e tirando onda, hein, Vitor? Gente, desculpa, tô chamando o Miranda aqui de Vitor. É que conhece ele. Rapaz, rapaz. Parabéns, cara. Parabéns, parabéns. Deixa eu abrir aqui, eu tava cantando mais que o Vitor. Já vou levar. Já acertaram. Já vai. Já acertaram. Quase que o Luiz se viu, acertou. Antes dele veio uma resposta. O Silvio quer curtir um funk. Tá pra fora as milhas. Bota as milhas pra fora, meu parceiro. Wagner Souza Porto. Alô, Wagner, tu ganha? Vai balançar as tranças. Três ingressos aí, ó. Três ingressos pra estar no Chima aí. O projeto, a base vai tremer aí. O MC Zaquim, MC Brizola, MC DB. Boa, boa, boa. Vai tá demais. Domingo agora, lá no estádio. Ele vai ter que ir com a camisa do Grêmio, hein, Wagner? Ah, é ruim, duvido aí. Tá ralado. É ruim, hein, pai? Parabéns aí. O que mais? Tem mais mensagens aqui, ó. Boa essa aqui que eu não lembrava. Vi um post hoje, mas não lembrava. Hoje é aniversário do Cassinho do Novo Chima. Ô, Cassinho! Tipo assim, é uma coisa tipo datas, nomes, mas o Cassinho, tipo o Cassio, o Coquinho, são caras que a gente conviveu junto na nossa infância também. Não a gente se criou junto, mas a gente teve grandes momentos na nossa infância, né, com que a gente passou juntos. Então, ô, Cassio, meus parabéns, meu mano. Com Deus, que Deus te acompanhe e nos abençoe eternamente, né, mano? Não tem o que dizer. Legal. Só vitória pra gente aí, graças a Deus. Tá, Cassio? Feliz aniversário, meu rei. Tá, feliz aniversário, Cassinho. Cassinho. Parabéns aí pro... E já aproveitando aqui, ó, qual a possibilidade... Letícia Ferrugem, ela é do fã clube do Novo Chima. Ela tá perguntando aqui, ó, qual a possibilidade de vocês voltarem com o projeto República? Ah, é verdade. Era fina. Curva fina, pagode de ar e Novo Chima. Novo Chima. É. Existe a possibilidade? Olha, cara, talvez sim, né? Eu cheguei aí, talvez sim. Eu fui pra gravar uma vez. Sim, porque a gente... A gente tá com um projeto novo agora todas as segundas-feiras, né? Nós e o Grupo Temperô, Grupo Filho e Grupo Temperô. Mandar um forte abraço pra rapaziada do Temperô, Nula Boca, né, Jair? Todas as segundas? Então, mas a possibilidade é... Existe. Existe, com certeza. Tá aí. Existe, com certeza. É bom a gente compartilhar, né? Compartilhar e se unir, né? Era legal o projeto mesmo. É uma pauta que é bem... Meio difícil. É difícil. Vai ser legal, hein? Vai ser bacana de novo. O 910 ficava pequeno pra vocês, né? 910 ficava pequeno. Que coisa boa. Que coisa boa ali, né? É, é. Depois a gente foi pro Preto Zé, né? Depois foi pro Preto Zé, é verdade. Isso, é. É verdade. Então tá aí, gente. Era um grande projeto aí, Fina, Novo Chima e Pagode A, que se reuniam aí, faziam esse projeto ali no 910 e depois no Preto Zé. Quem mais respondeu aqui? Eloá tá falando aqui que belo, um dia é um adeus, né? É um dia um adeus o nome do som, né? Um dia um adeus. É mesmo? Eu não sabia, né? É isso que eu sou fã do Belo pra caramba. Um dia um adeus. O que mais aqui, ó? Tem uma mensagem legal que eu pulei aqui. Pulei, pulei. Deixa eu ver. Tem tanta... Ouça, me ajuda aqui. Sarará. É que eu tô só com os nomes aqui. Tá aqui, ó. Tô ouvindo lá de cima ali, ó. Pererê, manda aquela. Sai dessa onda, diz o civil. Anota essa aí pra gente fazer. Ah, essa música é dele. É? Que a gente foi presenteado também. Cala Nogueira tá aqui. Belo é. Tiago. Letícia Ferruge. Tá aí. Ele fez essa música pra ti? Isso, o Bitinho. E o civil. Legal. Bitinho, louca a sedução, né? Tá no Rio de Janeiro, tá no... Ilauê, né? Como é que é o nome? Iluaê. Iluaê. Isso aí. É um grande abraço pro Bitinho também. Os grandes mestres, professores aí da gente. Referência, né? Nosso... É verdade. O Guilherme Soares tá aí, tá falando, tá conectado. Fiz uma entrevista com ele aqui um pouquinho antes do Fina chegar. Abraço pra ele aí, podcast. Botequim podcast, tá curtindo a gente. Vitinho, um dos melhores cantores da minha geração. Abraço. Júnior Pererê dispensa comentário e canta muito. Jean Oliveira mandando mensagem aqui. Tô obrigado pelo carinho, meu gente. Alô, Júnior Belo. Sarará, meu parceiro, compositor da música Binho Sá. Tá mandando um abraço aí pra... Mandei o print do Zap, que vocês estão ao vivo. Binho Sá, que compôs a música Tô Jacaré Paguá. Olha aí, Binho. Oxa. Abraço. Muito obrigado, né? Eu acho que o Brasil todo agradece, né? Porque é uma música... Muito boa, né? Eu adoro, eu adoro. De muita identidade, de muito... Muita alegria, né? Muita alegria, é. É por acima, né? É por isso que a gente escolheu também. De cabeça, né? De cara. Sem palavras. É por acima, né? Sem palavras. Aqui, ó. O Vitor Espindola falando que foi nessa live do Bora Lá que ele fez o Vitinho... Vitor Espindola, Vitão, Vitão, Vitão. É, o Vitor Espindola. Fez o Miranda assinar o contrato, foi nessa live aí. Assina aí e vamos embora. Vamos juntos. Abraço. Tio Chico lá, dona Yara. Sem palavras. O céu de Porto Alegre está com saudades, eu sei que está. Depois tem que sair essa, hein? Com certeza. Fala dessa história aí. Nosso padrinho, né? O que mais? O que mais? O que mais? Hoje é aniversário, tá? Deixa eu ver aqui. Tinha uma mensagem. Obrigado a todos aí que estão compartilhando, viu? Tinha uma mensagem aqui sobre tua camisa, ô, Pererê. Tua camisa aqui. Puxa, pulei aqui, gente. Bem abotoado. Eu perdi essa... Vê se tu acha aí. Vê se tu acha aí. Bem abotoado. Eu li, aí subi e perdi. Sempre bem abotoado e cantando bem. Eu gosto assim, né? Eu gosto assim. Pior, né? É tu e o Nardes, né? Tu e o Nardes, sempre abotoado. Eu estimo teu, né? O que mais? Vamos, Pererê. Melhor que nós temos há muito tempo. Miranda sem palavras. Talento puro. O Nil Santos curtindo a gente aqui. Abração, mano. Abração. Olha o que pediram pro Júnior. Júnior, o Jabra, as bandas da batidinha. Bota a música, já caiu, hein? Já caiu. Pessoal pega, né? O Grêmio vai se livrar dessa, gente. O Grêmio vai se livrar dessa. Que arreganho, né? Vamos seguindo aqui com o nosso bate-papo. Agradecendo mais uma vez a presença de todos e agradecendo a presença de vocês dois que estão sempre correndo, né, cara? Muito obrigado. E tá aqui com a gente, representando aí o Grupo Fina. Grupo Fina, além do Miranda e do Pererê, quem mais tá lá? Henrique Salles. Henrique Salles. Júnior Salles. Vitão. Vitão. Migão. O Elison. O Elison. O Tute. De vez em quando, o Paulo Prata, que já quebreu o contrato aí ou coisa, mas de vez em quando ele vai. Mas a gente tá vendo aí mais um grande amigo também. O Tute, que já tá com mais a... Já ainda é... Desde a segunda formação da... O Tute também. E o Bijuna. E o Bijuna, nosso produtor, né? Eu queria que vocês falassem, só falar um pouquinho desse projeto. Vai começar agora, gente. Vai começar agora sábado, dia 1º de janeiro. Vamos estar juntos. É mesmo? Vamos estar juntos lá. A Rádio Metrô vai estar lá apresentando esse evento do Samba na Beira. Pô, legal, legal. Isso mesmo, é verdade. Samba na Beira. A gente vai estar em Alegrete, bem direto. Bem direto? Bem direto. Faz o... Réveillon é em Alegrete? Réveillon é em Alegrete. Que legal, cara. Que legal, tá falando, gente. Um abraço pra galera de Alegrete que estiver acompanhando. Pelo Alegrete, sem falar. Com certeza. Tô chegando, né? Tô chegando. Então tá aí, gente. Dia 1º de janeiro, sábado. Réveillon é de sexta pra sábado. Sábado, todo mundo em Cidreira e região aí. Quintão, Pinhal, Salinas. É demais. Chega lá pra estar todo mundo lá. Samba na Beira, Grupo Fina, Grupo Piração, Grupo GDD, DJ Saboroso e DJ Ana Mullen. Vai ser um grande evento à volta do Samba na Beira, porque na pandemia não rolou, né? É verdade. Forte abraço e beijão aí pra ti, sem palavras. Abraço aí pra Nauana, abraço pra toda a turma aí do Samba da Beira, que vai ter a volta aí com o Piração. Imagina essa dupla aí, Piração e Fina. Que loucura aí. Vai dar um forte abraço também pra rapaziada do Piração, né? Tão demais. Rapaziada. Que legal. Vamos seguindo aqui, já tá chegando o nosso horário de final aqui, mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos falar dos projetos, Júnior. Júnior, o Pererê, o que vocês estão montando aí pra gente, que somos fãs de vocês, o que que tá vindo aí, o que que vem, porque esse projeto que estourou a agenda de vocês. Alô, Biju, tá se achando aí, Ju? O Biju arruma, arruma pra vocês aí. É uma hora o palco, mas o outro é às três. Acontece isso? É chato pra caramba também, né? É só chato. Vitor, Biju, Salles. Rapaziada tá... Mas de bom, de bom, de bom. Mas é, pra ser pro bem, né? Pra andar, né? Sempre pro bem, né? Que legal, cara. Como é que tá aí essa previsão aí de 2022? O que vocês estão planejando, Pererê? Então, então... Quem falou pro Júnior? A gente tá... Tem muita coisa pra sair aí, tá no forno ainda, inclusive... Tá no prato, né? Inclusive, hoje, a gente vai lá pra dar uma... Legal. Tá finalizada no trabalho. Vai sair duas músicas aí. Opa! Néditas. Néditas. É. Positores Braga. Braga e Weller. Braga Weller. Pra ser o Weller aí. Já tá pronta com a produção lá do Peruleto, né? Isso aí. Pô, que maneiro. Braço. Hoje temos a gravação lá pra finalizar as vozes. Isso aí, em breve vai sair. Não temos a data ainda do lançamento. Sim, mas coisa boa. Mas dá pra adiantar se é um feat dos dois ou é só um Pererê, só um Vítico? Não, é uma pra cada. Uma pra cada? Maneiro, maneiro. A gente vai lançar aí um clima de cada, né? Coisa boa, né? Coisa boa, mano. Aí tu vai andar. Coisa boa, eu refiro. Graças a Deus. Que legal, cara. Segunda entrada no estúdio, né? Pra gravar. Maneiro. E assim a gente vai indo. Tá legal. A gente fica esperta aí que tem coisa boa pra vir, hein? Pessoal que segue aí, Grupo Fina. Ô Miranda, né? Tá lá o Insta? Isso aí, ô Miranda Oficial. Ô Miranda Oficial. Joia, né? O Pererê tá mexendo legal lá no Insta? É, tá mexendo. Pegou gosto? É meia-noite, meia-noite que ele mexe. Não querendo, né? Tipo, é que eu não sei. Eu sou meio leigo, né? Essas coisas. Mas sempre me deu sorte também de estar desconectado. Sempre foi acontecer. No meio da música sempre aconteceu. Então pra mim não me faz tanta falta. Mas eu só agradeço a Deus, né? Por tudo que tá acontecendo. Mesmo desconectado, as coisas fluem ao natural, conforme Deus manda. Então pra mim isso já basta. Tá ali em rua. Tá aí, ó. A Débora e a Natasha tá curtindo a gente. Tá pedindo aqui, vem comigo ser feliz. Deixa eu ver. Com Fina. Ela botou aqui, vem com Fina ser feliz. Eu sou gaúcho, carrego no coração. O pessoal tá pedindo aqui. Porto Alegre é meu lugar. Essa é linda. Eita que o pessoal do distrito estará em peso no Samba da Beira. Oba! Oi, Diego. Oi. É. A Bruna Rael tá mandando essa mensagem aí. Vem comigo no caminho desfueco. A gente tem a cachoeirinha. Que legal. Vocês tão tocando direto lá também, né? Direto. Nós estamos lá no distrito, né? Distrito. Tu tem que ir lá, cara. Eu não conheço lá ainda. Não conheço. Vai ter grupo... Vocês tão com... É verdade, gente. Tô falando que vocês tão em todas aqui, ó. Dia 25 de dezembro tem Thier e banda, juntamente com o Grupo Fina e Louca Sedução no Distrito Sport Bar. Produção aí da rapaziada da Distrito, juntamente com o Bola de Fogo, né? Abraço Bola de Fogo, Bef, produtora. Vai tá bacana também. Natalzão, né? E deixa eu ver o que mais vocês estão... Deixa eu ver aqui onde é que vocês estão... Vocês estão... Não, é esses dois aí que vocês estão. É o Thier e o Samba da Beira, né? Samba da Beira que vocês vão estar. Pessoal, o que a gente vai fazer aí pra finalizar? Pô, vamos finalizar já, pô. Encerrou? Encerrou? Ó, tem 18h20 aqui, né? É, nossa. A gente tá tranquilo. Que horas é o estúdio lá? Meia-noite. É meia-noite? Meia-noite, meia-noite, meia-noite. Então a gente tem ensaio antes agora também, né? É. A gente sai agora às... Às 19h. Às 19h, é. Ali no Batata? Não, na verdade a gente vai fazer ensaio. É gravação, não é gravação. Não, mas sempre. Nossa, compreensão. A gente tem ensaio agora aqui. Às 20h lá no Salles, no Henrique Salles. Ah, maneiro. Normalmente a gente sai em casa, né? Sim. Até pra não ter todo o gasto, até a gente formalizar todo o repertório. Sim. Pra gente pegar as letras. A gente não perder pelo menos um pouco de tempo no estúdio, né? Sim, sim. É dinheiro, né? Tempo, né? Sim, sim, sim. Tá aqui, ó. Vem Samba da Beira. Natália Silva, geral, vai estar curtindo o Samba da Beira. Rádio ao Metrô estará presente. A Ju Vieira vai estar apresentando. Eu e o Estararar vamos estar lá na frente. Enlouquecendo. Enlouquecendo tudo já com o balão. Vamos estar com o balão desde cedo lá. Vou botar piradão lá. Boa, qual dos balão? Não vou não lembrar. Qual os balões? Qual os balões? Qual os balões? Ah, é. De festa ou de... Não me faça o Juliana. O que sabe, o... Ah, tá louco. Um pouquinho embaixo aqui. A gente tá vendo, a gente tá vendo. Mas querendo, mas querendo, mas querendo. Bom, Pereira, sai aí Porto Alegre ao meu lugar? Claro, claro. Eu queria mandar um forte abraço e ressaltar que essa música é do nosso padrinho Ronaldinho Gaújo. Boa. Bruxo. E Edson Melão. Tá aí, bora. Eu queria agradecer, manda um forte abraço pra eles. Já que a gente tá se despedindo, posso mandar uns abraços pra minha rapaziada aí? Lógico, lógico. Eu só queria mandar um forte abraço primeiramente pra minha família, pros meus filhos. Tão assistindo lá. Não sei se meus filhos estão assistindo, né? Deve estar essa hora no Free Fire. Ou o YouTube, sério, não sei o quê. Mas a minha esposa, acho que tá assistindo. A Vanessa, o Nico, tudo, rapaziada. Ao Alan, a Nathalie. Ao Natan, peraí. Bacana. E o Tomás, o Tomás. Vou dar um tag pra ele. Fala, velho. Beijo pra vocês. Amo vocês de coração. Outra coisa que eu queria ressaltar também é o Ponto Black. Ao Jorge do Ponto Black, que hoje eu fui lá dar um tapa. Quem quiser dar um tapa, dá um grau aí, pum. Onde é que fica? Na Restinga. Ah, na Restinga. Do lado da quadra da escola de samba do Salomar da Restinga. Inclusive, é legal. E tem na... Isso, é verdade. Eu tava perguntando por ti. Ela mandou uma porta abraço pro Jorge e pro Mão. Do Ponto Black. Que tá agora. Bora na Restinga. Que legal, cara. Lá na Castelo. Tu é o último, então. Se o show é em Cachoeirinha, tu é o último a chegar em casa, então. Sempre. É, sim. A gente sofre. A gente sofre. A gente sofre. A última é sem drag. E quando eles vêm pra Cabra Zona Sul, eles são os úteis, né? É, é. Onde é Canoas, onde é Antônio de Carvalho. Caramba. Mas é isso, cara. Eu queria mandar um forte abraço também pro Bolão. Alô, Bolão. Meu cunhado. Alô, Nago Juja. Todo o rapaziada do meu sobrinho. Minha família. O tio Nilton. Meu sogro. Tia Vânia. A toda a minha família pra ficar aqui. Queria mandar um forte abraço e dizer que eu amo todos vocês, mesmo de coração. Legal. E todos os meus amigos. Isso aí, pai. Um abraço pra toda a rapaziada aí que tá nos acompanhando, né? Primeiramente pra minha família. Pra minhas irmãs também que são cantoras. Opa. É, é verdade. Que legal. Tô tentando puxar, tô tentando puxar, né? Quantos anos? Uma tem 16 e outra tem 15. Vai fazer 15 agora. Canta, um pererê. Canta, canta demais. Canta demais. Que legal. A Rafa e a Nath. Minha mãe é a Marcela. Amo vocês. Toda a minha família. Rapaziada lá da Candi, lá. Alô, tio. Tamo junto. Que legal. Então é isso aí. Que legal. Legal ver vocês aqui. Desejar sempre sucesso, cara. Sabe o carinho que a gente tem por vocês aqui? É gigantesco. Vários projetos a gente já fez. Barzinho, esquina, acústico, né? É verdade. E desejar sempre sucesso na caminhada aí que tudo... É só o início, né? Depois desse... É o que eu falo. Eu até iniciei a entrevista assim. É o pós-audiovisual. É fundamental. Hoje. Esse trabalho que vocês fizeram. E logo, logo vem mais aí. E que as coisas aconteçam como estão acontecendo pra vocês. Muito obrigado. Beleza? Coração. A gente só agradece. Obrigado pelo convite também, né? É verdade. Pra cima. A gente só agradece e... E tudo igualmente. Vambora. Pra ti também, tudo. Pra ti, Sarará, pra gente. Vamos juntos. Que Deus nos ilumine eternamente em Senhor. Parabéns. Maravilha, maravilha. Maravilha. Essa alegria que vocês transmitem pra gente. Sempre. Sempre. Sem falar. Carinho igual. Sem falar. O que que... Pediram aqui, vem comigo ser feliz? Maravilha. Que é Pedrinho do Cavaco, né? Abraço, Pedrinho do Cavaco. E esse Pedrinho do Cavaco. Carlos Caetano. E Carlos Caetano? Não sabia. É. Eu acompanhei ele direto aí. É. Maravilha. Então, bora. Não esquecendo também, queria mandar um forte abraço pro Caneta, meu padrinho, meu Dindo, meu amigo, meu irmão. Alô, Caneta, tamo junto. Mandar aqui então uma passada do Vim Comigo Ser Feliz. Bora. Agradecendo, gente, você que acompanhou essa entrevista com a rapaziada do Fina, Miranda e Pererê, que vão estar aí se apresentando aí. Tem agenda, faltou agenda aqui, mas corre lá pro Instagram da rapaziada do Grupo Fina e fica por dentro aí dos próximos shows. 18 horas, 26 minutos. Agradecendo a todos que estão curtindo essa entrevista. Pererê e Miranda aqui na Rádio Nova Metrônia. Mais uma, né, Júnior? Bora. A vida é, a vida é uma verdadeira novela. Da minha vida eu sou ator principal. Padil Gilvante vai tentar todo dia. Pra me levar pro bem ou me levar pro mal. Mas eu vou dentro da realidade. Plantando tudo que eu quero colher. Aonde eu sinto uma menosedade. Eu já tô pra somar, eu não sou de colher. Altos e baixos faz parte. É. Eu busco equilíbrio. Se hoje chove, amanhã vai ter sol. Pode trazer arroz, latinha pra amarrar. Prepara tudo que a gente vai casar. Você é diretriz. Tudo que eu sempre quis. Vem comigo. Mais um pouquinho então. Mais um pouquinho então. Porto Alegre é o meu lugar. Alô, Maldinho Gaúcho. Alô, R10. Alô, Melão. Alô, Melão. Alô, seu Melão. Muito obrigado sempre, rapaziada. Tamo junto. O céu de Porto Alegre está com saudade. Eu sei que está. Porque essa foi pela primeira vez. Que eu não passei por lá. Mas eu prometo. No meio do ano eu vou lá curtir. Ver e rever nos amigos de infância. Abraçar a família e me divertir. Viajei. Rodei o Brasil, mas não posso negar. Se Madureira é o lugar do Arnindo. Porto Alegre é o meu lugar. Restinga, estou com saudades de você. E no meio do ano eu vou aí te ver. Já contei para todos. Que na minha terra é o meu lugar. E tenho certeza no mundo inteiro. Melhor lugar não há. Eu sou gaúcho, caego no coração. A humildade morre toda a emoção. Eu já contei o mundo inteiro. Com a minha vida de boleiro. Mas sei o quê? Minha rexiga não posso ficar. Eu sou gaúcho, caego no coração. A humildade morre toda a emoção. Eu já contei o mundo inteiro. Com a minha vida de boleiro. Mas sei. Amiga rexiga não posso ficar. 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 Muito obrigado aí. Obrigado, tamo junto. Vamos tirar uma foto agora e seguidinho a gente tá de volta, gente. Bora lá de som, bora de música. Alô rapaziada, aqui é o Júnior Pereira do Grupo Funda Batucara Nós também estamos ligados na Rádio Nova Metrô